Israel anunciou nesta sexta-feira que matou três combatentes do Hamas na Cisjordânia ocupada. Isto eleva a 19 o número de palestinos mortos em três dias de operação militar neste território, onde cresceu a violência em paralelo à guerra em Gaza. Testemunhas informaram a AFP de um bombardeio israelense contra um veículo em Zabadé, a sudeste da localidade de Jenin. Viemos ver a caminhonete e a encontramos completamente queimada. O fogo era muito forte e ninguém podia se aproximar. Foram mobilizadas equipes de ambulância para a área dos enfrentamentos e chegamos na região, mas a presença das forças de ocupação nos impediu de chegar à área onde havia enfrentamentos e estavam acontecendo os bombardeios. A intervenção incluiu bombardeios e incursões com comboios blindados em quatro cidades e dois campos de refugiados. O governador de Tulcarem, onde houve importantes danos, descreveu as operações como inéditas e um sinal perigoso. A ONU advertiu que estas ações alimentam uma situação já explosiva.